Gatinha, gatinha, quero ver você fazendo a dança da motinha Gatinha, gatinha, quero ver você fazendo a dança da motinha Gatinha, gatinha, quero ver você fazendo a dança da motinha Gatinha, gatinha, quero ver você fazendo a dança da motinha Gatinha, gatinha, quero ver você fazendo a dança da motinha Gatinha, 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 gatinha